Pessoal, hoje nós estamos aqui num supermercado. Não, não, supermercado não, gente. Hipermercado, olha o tamanho dele, ele é imenso. É muito grande esse mercado. Porque nós vamos fazer compras. Só que, gente, a gente não conhece muito bem esse mercado ainda. Então, gente, esse mercado, ouve dizer, ouve não. Ele tem um robôzinho que ajuda a gente. Gente, um robô, literalmente um robô. Um robô futurista que vai ajudar a gente a fazer compras. Se a gente não souber, eu acho que é isso. Então, gente, como é que vai ser isso? Um robô vai nos ajudar a fazer compras? Ou ele vai atrapalhar as nossas compras? Vamos lá, gente, que eu tô curioso. Vamos lá, gente. Estamos entrando aqui. A Anny já chegou dançando. Gente, eu já quero encontrar esse robôzinho, gente. Onde será que ele tá? Não é possível, né? Ó, gente, da outra vez que eu vim aqui, eu tentei... Então, gente, eu fui aqui umas três vezes no máximo. Então, a gente não conhece muito bem aqui. Então, quando eu vi esse robôzinho, ele normalmente fica mais na entrada. Das duas vezes que eu vim, ele fica mais ali na entrada. Então, vamos já procurar o robôzinho pra nos ajudar. E eu vou tomar um cafezinho, gente. E eu também, porque eu e papai, a gente não resiste a um cafezinho, gente. Também quero. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? O meu é com a suca, tá? Fala, Caio, fala, Caio, fala, Caio. A Anny já tá na água do seu lado. Falei com perfumaria, ó. Falei na perfumaria, ela veio na perfumaria, Tatiana. Ela já tá pegando coisas ali de skin care. Ah, e essa Anny? Agora deixa eu pegar meu café e bora atrás do robô. Eu quero que você esteja aqui. Ah, tá bom, obrigada. Anny, eu não tô encontrando um negócio aqui, Anny. Eu acho que vai ter que procurar o robôzinho mesmo pra pedir ajuda do robô. Gente, onde tá esse robô? A gente não encontrou o robô ainda. A gente acabou de entrar no mercado e não viu o robô. A gente vai chegar nele. Ele vai nos ajudar. Gente, fica aí esperando. Será que roubaram o robô? Não, ele tá ali. Ele tá do outro lado, gente. Primeiro eles vieram aqui pra perfumaria e o robô foi ali do outro lado. Vai atrás da Anny pra você ver o que ela tá vendo, Tatiana. O que você tá procurando aqui na perfumaria, Anny? Gente... Vocês também gostam da parte de perfumaria do mercado? A Anny ama. Olha isso. O que você pegou aí, Anny? Tudo produtinhos pra skin care, né? É. Mostra aí, vai. Nívia? Pra que Nívia, Anny? Nívia parcial é pra adulto, Anny. Não é pra sua idade ainda. Olha isso. Ó, Luciano, Luciano. Que isso? Olha aqui. Tudo pra skin care. Ó, água micelar. Água micelar. Batom, gloss. Não, não. Ela, gente, ela tem coisas em casa que ela não tem mais onde colocar as coisas. Gente, ela tá comprando tanta água micelar que eu acho que ela vai jogar tudo numa banheira e vai mergulhar, porque ela vai mergulhar. Tá, o picelar acabou. E olha só. Aqui, esse Nívia é pra adulto, não é pra criança. Não, esse Nívia aqui é pra criança. Não, esse aqui, ó. É pra adulto, não pra criança. Eu vi uma dermatologista especialista falando que esse aqui é pra todos os tipos de pele e que pra criança pode. Não, ó, não precisa levar isso tudo, Anny. Pode colocar lá. Não, esse aqui eu vou levar. Tá cheio de produtinhos já, de cremes, etc. em casa, né, Luciano? Vamos conversar. Vamos lá. Gente, eu quero saber o seguinte. Vamos conversar. Eu quero ir até o robô. Eu quero encontrar o robô pra ele me ajudar a fazer compras. Ah, ela desistiu, gente, que ela resolveu pegar o dinheiro de tudo e comprar alguma coisa na série. Ahn. Não, ele quer pagar mesmo. Olha só, espertinha, né, gente? Gente, então vamos lá. Vamos ou não vamos procurar alguém? Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, a gente não tá encontrando água. A gente quer a ajuda do robô, mas até agora nada do robô. Ele deve estar ajudando outra pessoa. E a Anny caiu. Que isso, Anny? Que isso, Anny? Ela foi escorregar e caiu do marco. Ei, não, mas presta atenção. Eu acho que esse robô, gente, ele fica andando pelo mercado, tipo assim, aleatoriamente, por vários corredores. Então ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar em qualquer lugar do mercado, entendeu? Tipo, a gente tem que encontrar ele. Ele pode estar ajudando outra pessoa. E sabe o que eu lembrei? Na verdade, ele normalmente escolhe um lugar fixo pra ficar parado. Mas quando, tipo, exemplo, pedem, exemplo. Ai, me ajuda lá no Amaciante. Ele vai ficar parado lá no Amaciante, que foi o último lugar que ajudaram ele. Então vamos agora aqui no mercado em busca do robô. Porque a gente precisa da ajuda dele pra fazer compras. Cadê o robô? Não achei ainda. Ai, vamos lá. Ele deve estar ajudando alguém. Vamos se dividir? O Caio já se dividiu. Então... Caio, acho que já foi pro outro lado procurar o robô. Vamos por aqui, pra gente não se perder. Robô, cadê você? Enquanto isso, a gente comprando outras coisas. Não, é melhor a água primeiro que a maior. Olha, peraí. Vamos lá, a gente em busca do robô. Então aqui... Gente, cadê o robô? Ani? 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 Encontrou o robô? Não, ela tá procurando o robô. Encontrou o robô, Caio? Não. Gente, cadê o robô? Eu acho que não... Será que o robô não existe mais robô? Não existe. Existe. Claro que existe. Ele deve estar ajudando alguém. Peraí, gente, que o robô vai aparecer. Gente, olha quem nós encontramos. O robô. Ele chegou aqui, gente. Gente, apresentar pra vocês o meu amigo robô. Boa tarde. Ah, eu tô vendo pra você. E ele deu as costas. Olha só. O nome dele é... Oi? Peraí, vamos primeiro conhecer. Ele não quer falar com a gente, não. Ele tá indo embora. Não, não é possível. Ele é muito educado. O nome dele é Blue, eu acho. Não, eu acho que é Robert. Não é Robert? Eu acho que é. Robert? Ele vai nos ajudar a fazer compras. Olá, eu sou o Rob. É Rob. Seja bem-vindo à nova loja do supermarket do Blue. O novo conceito de supermarket com supermercado e conveniência em um só lugar. Que maneiro, né, cara? É, agora, agora... O que a gente tá procurando? Primeiro biscoito. Vocês são os biscoitos. Fale o nome do que você está procurando após o Bip. Tá. Fandangos. Não era melhor falar corredor dos biscoitos? Biscoitos. Vamos lá, vamos lá seguir ele. Aqui no Rio são biscoitos. A gente fala biscoitos. Ô, gente, ele tá escutando. Ele tá ouvindo ainda. Você tem que falar isso, peraí. Legal. Eu posso te levar até o corredor biscoitos e doces. Ah, obrigado. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Ele vai levar até lá. Levar até lá. Venha comigo. Vamos até biscoitos, doces e bombonier. Olha, gente, ele vai levar a gente. Peraí. Toma, Luciano, vai. Gente, ele está me levando para o corredor dos biscoitos. Vamos lá. Como é o nome dele mesmo? Robert? Como ele chama mesmo? Robert. Vamos, ele tá lindo. Ah, ela não pode ir pra frente. dele. Deixa ele levar a gente para o corredor dos biscoitos, gente. Gente, será que ele vai errar o caminho? Não. Então, você estava do nosso lado. Ah, foi pertinho. Esse foi pertinho. Mas eu quero ver depois um corredor mais distante. Anny, pega o biscoito agora. Não, deixa ele levar. Ele vai mais. Já trouxe aqui, ó. Tá na frente dele. Deixa ele andar, Luciano. Olha, tá vendo? Gente, o Luciano tá atrapalhando o trabalho do robô, gente. Gente, meu pai tá atrapalhando o robô, literalmente. Agora que ele tá indo. Olha lá, olha lá, gente. Ih, ele tá indo. Ele trouxe a gente aqui nos biscoitos. Anny, pede outra informação agora. Não, deixa a Anny escolher os biscoitos que ela vai levar aqui, gente. Olha. Já escolheu. Os biscoitos que a Anny escolheu pra levar. Aqui no Rio são biscoitos. Quem é de São Paulo é bolacha. É, vamos ver antes que ele vá embora. Pede alguma coisa saudável agora. Uma fruta, alguma coisa assim. Fruta, vocês são frutas. Maçã. Seja bem-vindo à nova loja de supermercados. Escuta, escuta. Um novo conceito de supermercados com supermercado e conveniência em um só lugar. Agora nós vamos perguntar pra ele. Mostar com... Olha isso, grandes marcas. A gente vai levar pras maçãs. Maçã. Não entendi. Pô, fruta. Maçã. Ele entendeu, entendeu, entendeu. Ele entendeu, sai da frente. Vamos seguir ele, gente. Eu entendi ele falar que ele não entendeu. Ele não, acho que ele falou, acho que deu um tilt ali. Ele entendeu. Meu Deus, ele tá vindo pra cá. Gente, será que ele vai empurrar a gente? Sai daí, Anny, sai da frente dele, tadinho. Eu acho que tem que falar frutas. Frutas. Eu vou levar pras frutas. Maçã. Fruta, bota fruta. Não, não. Viu? Fruta. Tá indo, tá indo. Não, foi porque eu falei maçã. Sai da frente dele. Não pode ficar na frente dele. Mas eu não tô na frente dele. Vamos ver, gente. Ele é bonitinho, né? Não. Não tem problema. Não. Vamos estar na frente dele. Tá também de quatro. Calma aí. Maçã. Não entendi. Ele entendeu, ele entendeu, ele entendeu. É, mãe, gente, o Rob Chapman... Dá licença pra ele. Ah, é pra lá mesmo. Deixa ele... Ele quer espaço, gente, pra se movimentar. Deixa ele não perder. A nova loja do supermarket, do Blue. Fruta. Um novo conceito de supermarket. Frutas. Pronto. Ele tá vindo. Será que ele não entendeu o frutas? Não consegui chegar no ponto. Entrando em modo de recuperação. Ah, ele tá ali. Saindo do modo de recuperação. Gente, ele foi se recuperar. Ele tava raciocinando. Me levar até lá. Venha comigo. Vamos até frutas. Viu? Eu tinha razão. Eu falei... É que na hora que eu falei, ele tava se recuperando. Não, mas eu falei que se falasse frutas... Massa! Ele já tava... Não entendi. Era fruta, Anny. É fruta. O olho dele. Frutas. Legal. Eu posso te levar até o corredor frutas. Ele tá piscando o olho. Venha comigo. Vamos até frutas. Ô, vamos lá. O cara tirou o olho dele. Agora deixa ele ir, Anny. O cara tirou o olho dele. Não tirou ele. Daqui a pouco volta. De repente ele não carregou totalmente. Tá levando a gente pra frutas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, gente. Vamos seguir ele. Vamos pro corredor de frutas. Vamos lá. Ah, não. Ah, o fruta vai pra lá. Ele vai pra lá. Não, o fruta vai aqui. É lá. Olha lá pra mim. Gente, ele tá sabendo mais do que vocês. Claro, né? Gente, olha. Tá me dando a gente pras frutas aí, gente. Olha, certinho, gente. Certinho, viu? Deixa eu pegar ali de frente, Anny, pra ver se ele vai chegar lá. Você vai ficar na frente dele? Não, pode. Ele só tá com o olho, gente. Acho que deu um tilt nele. Ele só ficou com o olho. Olha, chegamos na seção de frutas. Vamos ver onde ele vai parar. Olha ali, gente. Olha. Ele é muito esperto, viu, Tatiana? Eu sempre tive que você a gente aqui pra cima. E aí, Anny? O que você tá achando do Hobbit? Muito bom. Hobbit, você é muito legal. É Hobbit? Só não pode entrar na frente dele. Só não pode entrar. O melhor é ele, sem burro. É, tá muito legal. Chegamos em frutas. Chegamos, viu? Obrigada. Eu não tenho um dele. Boas compras. Fiquei triste. Sem boca, não vou poder falar. E aí, o rosto dele. Vamos embora. O que eu vou ouvir? Gente, será que a Anny estragou um robô do mercado? Será? Eu tirei um robô. Ela tirou o robô. Ele tirou o robô. Ele tirou o robô. Ele tirou o rosto dele. Conserta ele aí. Gente. Gente. Gente, segurança vai vir aqui. Vai chamar nossa atenção. Olá, eu sou o Hobbit. Mas cadê? Ele desapareceu. Gente, o que você fez com o robô, Anny? Só que eu acho que isso é uma coisa da... Aqui, consegui já. Ué? Gente. Gente, eu acho que isso é uma brincadeira. Porque ele falou assim, cadê meu olho esquerdo? É, agora cadê o meu direito? Ah, então ele tava brincando com a gente. Gente, você tirou a minha boca. Agora eu não posso falar. Então ele tava brincando com a gente. Não, mas eu toquei no olho dele e ele saiu. Então se tocar de novo na tela, não volta tudo? Tenta aí, mas o negócio é que ele trouxe a boca. Agora eu posso falar e comer. Olha. Ai, ele tá brincando. E vou ter meu olho esquerdo de volta. Gente, ele tava brincando com a gente. Tirando sarro da nossa cara. Olha isso, gente. E ele trouxe a gente pro corredor de frutas. Trouxe, viu? Agora eu vou pegar maçã. Vamos pegar as frutas e depois a gente vai pedir pra ele levar a gente pra outro corredor. De outra coisa. Vamos lá. Corredor de... Hobbit, muito obrigado, tá? Você trouxe até a gente o corredor de frutas e eu tava precisando de maçã. Muito obrigado. Corredor de água. Depois. De bebida láctea, tipo iogurte, daroninho. Mas eu entendo aqui, depois é água. Vamos lá, vamos já pegar maçã. Então vamos pegar as frutas primeiro. Vou pegar maçã. Vamos lá. Olha que bonita a pitaia. Gente, eu amo que ela te chamam de pitaia. Em inglês chamam a pitaia de dragon fruit porque ela parece um ovo de dragão. É, parece mesmo. Dragon fruit. Gente, onde ele tá indo? Ele tá indo. Ele tá indo embora achando que a gente não tá precisando mais dele, só que a gente vai precisar mais dele. Gente, ele tá indo ajudar outras pessoas, né, cara? É verdade, tem que ajudar outras pessoas. Gente, eu gostei muito desse mercado, hein, gente? Ele tá olhando pro lado, pro outro, pra ver se tem alguém que pede ajuda pra ele. Olha lá. Aí ele viu o carrinho, ele parou. Ele não esbarrou no carrinho. Viu? O sensor dele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, gente. É maneiro. Ele é fofinho, ele é meio fofinho. Gente, dá vontade de levar pra casa. Deve ser um robô desse em casa. Ele é da altura da Annie, olha. Ana, minha altura? A Annie é maior, mas quase da altura da Annie. Deixa ele ir, a Annie, agora. Agora já pensou um robô desse em casa. Ele tá indo carregar as baterias. Já pensou um robô desse em casa? Não, ele vai precisar ajudar mais a gente. Não terminou, não, gente. Então deixa eu pegar maçã, espera aí. Pega as frutas que depois ele volta aqui ajudando a gente. Vamos lá, então. A gente tá faltando comparar água, que a gente ainda não achou. Vamos pedir ajuda a ele. Não. Não é que não? Água. Água. Legal. Eu posso te levar até o corredor de hidratação. Olha, corredor de hidratação. Gente, que mercado chique, corredor de hidratação. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu amei esse mercado. Gente, tem esse robôzinho. O mercado é uma delícia. Vamos lá. Então, Robis, nos levar pro corredor de hidratação, gente. Bora nos hidratar, tomar água. Quem não tá tomando água tem que tomar. Será? Que é muito importante pra nossa saúde tomar água. Eu acho que é lá no final do mercado. Deixa ele levar a gente. Olha, ele tá levando a gente. Vamos seguindo ele. Olha, em bebida. Deve ser pra lá. Olha, que a gente tem bebidas. Não, lá em bebida. Lá em bebida. Não se preocupe que o Robis vai nos levar até a sessão de bebidas, de água. Se você chegou até aqui e se você tivesse um robô, qual seria o nome do seu robô? Deixa aí nos comentários. Boa, Luciano. Qual seria o nome do seu robô? Comenta aí. Anny. Se eu tivesse um robô, o nome dele ia ser a Franny. Qual seria o nome do seu robô se você tivesse um robô, Anny? Comenta aí. Fala aí, Anny. Jurelmo, alguma coisa bem estranha. Jurelmo? Deixa eu perguntar pro Caio, tá? E ele tá levando a gente, ó. Qual seria o nome do seu robô? O nome do meu robô? O meu seria a Franny, o do seu. A Franny, o da Anny seria a Jurelmo. Se você tivesse um menino, seria um outro nome. Gente, eu não sei. Vou pensar. O nome do meu seria a Eletrônio. Mistura de elétrico com o Antônio. Boa, eu pedi pra galerinha que tá assistindo comentar qual seria o nome do robô deles. Chegou, chegou. Gente, ele trouxe a gente na água. Ó, aqui, ó. Água. Ó. Boas compras. Boas compras. Pega aqui, ele tá se despedindo. Tchau pra você, Rob. Rob, muito obrigada por ter nos ajudado a fazer compras. Eu dou um abraço nele, gente. A nossa... Anny, abraço nele aqui. Encontramos água. A nossa galerinha, com certeza. Amor, você quem gostou do Rob, deixa like. E até o próximo vídeo. Tchau. Amei você.